Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o corpo trazendo mais um vídeo. Podcastzinho, já sabe como é que é. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vocês gostam bastante desse formato de vídeo, então eu não tô tentando trazer mais. E antes de vir me xingar pelo título do vídeo, calma. Assiste, beleza? Eu vou explicar o que aconteceu. Eu vou explicar por que eu pus esse título. Então, aguenta aí, beleza? Antes de mais nada, não. O canal não acabou, certo? Eu coloquei esse título porque eu queria chamar a atenção de vocês. Eu queria conversar sobre algumas coisas, inclusive sobre o futuro do canal. E também porque tiveram alguns comentários aí de uns caras malucos. Perguntando se eu tinha acabado com o canal, sabe? Porque eu não tô postando todo dia mais, entendeu? Mas eu vou explicar pra vocês por que eu não tô postando todo dia. O que que tá acontecendo? Por que que eu tô meio ausente? E é isso aí, manos. Então, vamos lá. Vocês sabem muito bem que o meu canal começou com o COD. Meu canal tem um foco muito grande em COD. Mas o que acontece? Esse ano não tá muito bom. O BO4, ele não foi muito bem. E, cara, sempre que tem um ano que o COD não é bom, o negócio desanda, sabe? Tipo assim, é muito difícil você ter canal de COD. Não é fácil. Não é sempre que você consegue crescer, sabe? E tipo assim, eu não gosto de ter canal focado em COD. Vou ser sincero com vocês. A minha intenção, futuramente, não é ficar postando só vídeo de COD. Cara, o meu objetivo mesmo com esse canal é o seguinte. A galera assistir porque gosta de mim. Não por causa do jogo que eu tô jogando. Então, esse é o meu objetivo final. Eu vou estar extremamente satisfeito quando isso acontecer. E eu conseguir postar qualquer jogo que eu quiser, saca? Mas como por enquanto ainda é um canal pequeno, não tem como eu fazer isso. E, por outro lado, isso não significa que eu vou deixar de postar COD. Entendeu? Eu gosto muito de jogar COD. Então, mesmo se eu for um canal muito grande, gigantesco, fazendo vários outros jogos, eu não vou largar COD de lado. Então, vocês podem sempre esperar um COD. Nem que seja de vez em quando, mas sempre vai ter. Porque eu gosto muito do jogo. Mas, então, eu ando ausente esses últimos... Não é meses, não. Acho que tem umas 3, 4 semanas, mais ou menos. Porque eu decidi algumas coisas. E, cara, uma delas foi o seguinte. Eu não vou mais mexer com o canal no fim de semana, certo? Sábado e domingo. Pelo menos em condições normais. Se eu estiver muito empolgado, quiser soltar vídeo sábado e domingo, eu vou soltar. Mas, normalmente, não vai ter vídeo sábado e domingo. Porque, cara, eu preciso descansar, sabe? Sábado e domingo eu quero viver. Eu quero sair, quero comer, quero beber. Então, assim, por mais que não seja a coisa mais difícil do mundo, você fazer um vídeo, postar um vídeo, tem todo um estresse envolvido, saca? Você fica querendo ver comentário. Você fica preocupado se o vídeo tá indo bem ou não. E eu não quero isso pro fim de semana, entendeu? Fim de semana eu quero ficar de boa, quero curtir. Óbvio que vão ter exceções, vão ter fim de semana que eu vou postar sim. Por exemplo, nossa, lançou um COD novo, quinta-feira. É óbvio que eu vou postar vídeo sábado e domingo, entendeu? Mas, assim, por enquanto vai ser dessa forma. E aí, durante a semana, a gente vai vendo o que é que rola de vídeo ou não. Mas eu tô tentando focar mais nos podcasts, justamente por aquilo que eu falei pra vocês. Tipo, assim, eu não acho que é favorável ter canal só de COD. Ah, eu só posto gameplay de COD. Não é bom. Então, assim, eu vou fazer os testes agora. Eu gostaria muito que vocês me dessem uma força nesse lance dos podcasts. Então, dá muito like. Todo vídeo podcast que eu soltar, vocês chuva de like, beleza? Que aí a gente consegue manter o canal. Mas, então, eu queria explicar pra vocês por que eu tô ausente essas semanas. É porque eu tô terminando um projeto. Tô, tipo, reta final de um projeto que eu tô desenvolvendo desde outubro do ano passado. E eu já tô falando disso há algum tempo, tá? Tem muita gente que já sabe o que é. Mas eu vou explicar pra vocês que é o seguinte. Eu tô desenvolvendo um produto. E esse produto, a ideia dele é melhorar a mira. Estilo o que é o Control Freak, sabe? O Control Freak, só que é um produto completamente diferente. Ele tem o mesmo propósito, mas ele é completamente diferente. Diga-se de passagem, é infinitamente melhor que Control Freak. Pelo menos na minha opinião. Pra mim, faz muita diferença jogar sem ou com. Eu não consigo jogar sem. Tanto que vocês forem pegar os meus vídeos de handcam. Todos eu tô jogando bem mais ou menos, assim. Eu nunca tô jogando topzera mesmo. É justamente por causa disso. Porque eu não podia mostrar o produto ainda. Então, eu ia gravar handcam e eu tinha que jogar sem. E aí é muito difícil, cara. Nossa, é muito difícil jogar sem. Então, fiquem ligados. Semana que vem eu vou fazer um anúncio. Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Como que funciona. Tem toda a explicação. Eu sei a parte até física da explicação, saca? Então, assim, é cabuloso. É muito massa. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu já enviei pra alguns amigos meus. Pra alguns youtubers. Pra fazer uns testes aí essa semana. Aí eles estão testando pra mim já. Pra me dar um feedback da hora e tal. E aí semana que vem eu vou fazer um anúncio. Vou explicar tudo direitinho, beleza? Então, semana que vem. Vocês podem esperar muitos vídeos falando sobre isso. Mostrando e explicando. Eu vou ficar a semana inteira hypando vocês. E aí na outra semana. Na semana que vem que vem. Eu vou abrir pra vendas. Tá? Eu já quero deixar bem claro que é o seguinte. Como é o primeiro lote. Eu fiz poucas unidades. Eu fiz poucas. Então, se você tiver interessado. Você vai ter que ser muito esperto. Senão você não vai conseguir. Mas então, vocês fiquem muito espertos. Semana que vem aqui no canal. Se você não receber notificação. Porque o YouTube é todo bugado. Você vem mesmo. Clica no canal. E vem olhar os treinos. Pra ver se já sai alguma coisa nova. Porque eu vou trazer mais informações. E aí, o que que acontece? Eu tô falando disso há uns tempos já. Tô falando disso muito nas lives. Inclusive, se você quiser participar das lives. Tá rolando live de segunda a sexta. Lá na Twitch. Eu tô testando um horário novo. Eu tô começando às 3 horas. Então, se você tiver interesse. Cola lá na Twitch. 3 horas. É twitch.tv barra decorvode. Aí a gente joga junto. Conversa junto. E aí, nessas lives. Eu tô conversando sobre todas essas paradas. E eu decidi que o seguinte. Eu vou fazer a semana de anúncio. Que eu vou anunciar o produto. Eu vou mostrar. Vou falar como é que é pra vocês. Na outra semana vai ser o lançamento. Que aí vai tá liberado pra vendas. Nessa semana de lançamento. Eu tô planejando fazer um campeonato. Eu já tô falando desse campeonato. Tem uns tempos já. Esse primeiro campeonato vai ser no BO4. Vai ser de Sniper. E vai ser no PS4. Beleza? Depois eu vou fazer sim no Xbox. E eu vou fazer em outros codes também. Não vai ser só no BO4. Mas como o BO4 é o último. E mais gente tá jogando ele. Então eu vou focar no BO4 primeiro. Beleza? Então, relembrando. Campeonato de Sniper. No BO4. No PS4. Se você não joga de Sniper. Não sabe jogar de Sniper. Não se preocupa. Futuramente. Vai ter campeonato sim. De metralhadora. Do que você quiser. Eu vou decidir as regras. Com a galera do canal. E aí a gente vai fazer um campeonatinho super massa. Super da hora. A minha intenção com esses campeonatos. É justamente incentivar a galera a treinar. É fazer um evento da hora. Um evento lúdico. Bem divertido. Saca? Então assim. Esperem que vão ter muitos e muitos campeonatos. Muitos. Eu tô falando sério. Todo mês vai ter. Daqui pra frente. Beleza? E aí. Por que que eu tô falando de campeonato? Porque os vencedores dos campeonatos. Eles vão receber um kit desse gratuito. Entendeu? Então se você interessar. Se você ver lá o lançamento. Falar. Nossa. Esse negócio é muito da hora. Eu quero um negócio desse. Mas eu não tenho condições de comprar. Cara. É só você treinar. Participar de alguns dos campeonatos. Que você tem total chance de ganhar um kit pra você. Saca? Eu fiz isso justamente. Porque eu quero que todo mundo. Tenha acesso a esse negócio. Que é realmente muito bom. É fantástico. E eu quero justamente. Ajudar o máximo de pessoas. E aí. Pra isso. Eu vou estabelecer algumas regras. Vai ser tudo muito bem feito. Esses campeonatinhos. Por exemplo. Uma pessoa que ganhou um campeonato agora. Ela não vai poder participar no próximo. Nem no seguinte. Entendeu? E por exemplo. Os participantes vão ter sempre rotações. Porque como é pouca gente que vai participar. Eu acho que são 18 só. Que pode participar por cada campeonato. Que é justamente o número de pessoas que cabe dentro da sala. Eu vou ver como é que eu vou fazer essa disposição ainda. Mas eu acho que assim fica mais fácil. Então tem que ter uma rotação. Por exemplo. A pessoa participou de um campeonato agora. Ela não pode ficar participando de todos. E aí. Eu vou fazer essas paradas justamente. Pra dar mais chances pra todo mundo. Então assim. Vai ser muito massa. Já começa a treinar aí. Duas semanas você tem. Até mais na verdade. Duas semanas e meia. Quase três. Pra você treinar. No BO4. Beleza? Então manos. É por esse motivo que eu tô ausente no canal. Eu tô muito ocupado com essas paradas. Tô finalizando aí várias coisas. Mas então vocês fiquem ligados. Que vão ter muitas novidades aqui no canal. Beleza? Inclusive. Eu vou começar. A sortear várias coisas pros membros do canal. Tem aquele sistema dos membros, sabe? Até hoje eu tava assim. Meio deixando de lado. Justamente por causa desse projeto de agora. Mas como eu tô finalizando esse projeto. Eu vou sortear coisas todos os meses pros membros. Vai ter vários conteúdos exclusivos também. Pros membros. Então. Cara. Vai ser muito massa. Vai ser muito massa mesmo. Tô com muitos planos aí. Pra serem executados. E é basicamente isso aí manos. Comenta pra mim. Se vocês estão curiosos. Com o que que é esse produto. Como é que vai funcionar. Eu tô muito ansioso pra mostrar logo. Quero mostrar esse trem pra todo mundo. Fazer um lançamento da hora aí. Quero começar logo os campeonatos. Porque eu acho que vai ser muito divertido. Nossa. Vai ser muito bom fazer isso. E é isso aí manos. Dá like no vídeo. Se você gostou. Se inscreve no canal. Pra não perder mais nenhum. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí